Oi pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Prazer, eu sou a Lidy e por aqui eu sempre compartilho muitas dicas de beleza. Então, se você gosta de tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje, eu vou trazer um cronograma capilar usando apenas Euseb. Eu já tenho um outro vídeo aqui com outras combinações de Euseb pra fazer um cronograma. E como vocês gostaram muito, eu resolvi trazer também outras combinações que também dá super certo. Também vai ser uma cronograma maravilhosa pro seu cabelo e eu espero muito que vocês gostem. E eu já quero começar esse vídeo dando uma super dica pra você que, como eu, ama fazer comprinhas online. Se você ama fazer compras online com o melhor preço e ganhando cupons de descontos e também cashback, tem que conhecer o site da Cuponomia. Através do Cuponomia, você pode fazer compras em grandes sites como Magazine Luiza, Casas Bahia, Boticário, Shopee, Natura, entre inúmeros outros. E garantir cupons de desconto e cashback nas suas comprinhas. Quando você acumula o valor de R$20,00 no seu saldo da Cuponomia, é só resgatar diretamente pra sua conta do banco. Sem nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de tarifa. Então não perca mais tempo e já se cadastra no site que eu vou deixar o link aqui pra vocês no box de informações. E quem fizer o cadastro já começa ganhando R$5,00 pra ir acumulando nas suas próximas comprinhas. Então não perca mais tempo e já comece garantindo o melhor preço na internet, comprando através do Cuponomia. E pro vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vou trazer uma outra combinação, tá, de cronograma capilar. Se você gostar dessa combinação, eu vou deixar também um link aqui da primeira dica que eu trouxe de cronograma aqui da Euseb, que também é maravilhosa. É a que eu mais uso, tá bom? Mas essa daqui também, quando eu quero alternar, uso também. E você pode alternar também, né, as máscaras que você tiver aí na sua casa. Porque eu sempre gosto de trazer produtos aqui acessíveis, que dá sim pra ter um cabelo bonito, sem ter que gastar muito. É isso que eu gosto de trazer aqui no meu canal. Sempre dica de produtos que não são tão caros, mas que dão sim resultados incríveis, tanto no cabelo, como também na pele. Então sempre eu trago produtos que você vai conseguir comprar com facilidade e vai ter um resultado incrível. E eu vou começar, gente, por ele. O creme milagroso, que é o longo dos sonhos, tá bom? Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, comece comprando ele. Se alguém falar pra mim assim, ó, eu não posso comprar todas as linhas da Euseb, mas eu quero começar por uma, porque eu já botei um resultado incrível. Comece por esse daqui, gente. Confia em mim, porque ele é perfeito. Ele dá tanto uma nutrição maravilhosa nos seus fios, como também uma reconstrução. E, sinceramente, ele dá um aspecto no cabelo de creme importado. Eu sou apaixonada por ele, sempre falo isso. Tenho resenha só dele aqui no canal, depois, quando acabar esse vídeo, vai lá ver a resenha completinha dele, porque também vale muito a pena. E se, então, eu pudesse dar uma dica aqui pra vocês, ah, eu não posso comprar todos, quero comprar só um, com certeza vai ser essa maravilha aqui, gente, porque ele é perfeito. Ele é aquele creme que a gente não pode ficar sem em casa. Tem um custo-benefício maravilhoso e dá resultado de cremes importados no seu fio. Tanto pra quem for loira, como também pra quem tiver o cabelo castanho, cabelo tingido, com luzes, ele é perfeito. E o creme milagroso, nessa opção de cronograma que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, vai entrar na minha etapa de nutrição. Embora, né, que como eu disse pra vocês, ele dá tanto nutrição como também reconstrução. Então, é um produtinho maravilhoso, né, super completo, que você vai sentir resultado desde a primeira aplicação. E o que eu mais gosto é que, assim, gente, você pode usar sempre, que ele vai sempre deixar o seu cabelo lindo. Sabe quando a gente tá com cabelo, assim, que não tá mais com vida, não tá com brilho, não tá macio? Passa o Prêmio Milagroso, gente, porque ele é milagroso de verdade, tá bom? Não é propaganda, ele realmente é maravilhoso. Pode comprar sem medo, que vocês vão amar. E a parte que eu mais gosto, gente, é o cheiro dessa linha, porque que cheiro maravilhoso. Na verdade, todas as linhas da Euseve é espetacular, né? Mas esse daqui, gente, é muito cheiroso. E ele tem, assim, ó, esse aspecto meio laranjinha, amarelado. E ele é bem consistente, tá, gente? Um pouquinho só já é o suficiente pra você deixar o seu cabelo mais bonito. E também já hidratar ele, tá bom? Então, você pode hidratar diretamente no chuveiro. Cinco minutinhos já é o suficiente pra deixar o seu cabelo com vida novamente. E maravilhoso. Então, esse daqui, que é o creme milagroso, que é o longo dos sonhos, ele vai entrar na sua etapa de nutrição. Mas também pode entrar na etapa de reconstrução. E para a etapa de reconstrução, nesse cronograma de hoje, eu vou indicar pra vocês o Queraliso. Ele também é uma máscara que eu amo, deixa o cabelo lindo. E pra quem ama fazer escova, chapinha, que quer deixar o cabelo bem lisinho e quer uma linha que vai realmente cuidar dos seus fios e dar uma reconstrução no seu cabelo e deixar ele super lisinho, como eu disse pra vocês, usando escova e chapinha, tá bom? Porque, assim, essa linha, eu amo ela, mas já testei de muitas formas. E a forma que eu mais gosto é realmente fazendo uma escova e chapinha, tá? Secando natural também deixa bonito, deixa bonito, mas não deixa tão bonito, tão brilhoso, tão macio, como quando você faz escova e chapinha. E o que eu mais gosto também nessa linha, gente, é que você usando qualquer item, né, o shampoo, o condicionador, o creme, a máscara, o creme de pentear, você vai estar protegendo os seus fios do calor, do secador e da chapinha, porque realmente ele é um creme que ele fica melhor termoativado, tá bom? Então, essa é a diquinha aí pra vocês, quem ama cabelo liso e quer ter uma etapa aí de reconstrução, com certeza vai amar o que era liso, eu super indico pra vocês. E ele tem também, gente, um cheirinho delicioso, tá? Como todas as linhas da Euseve, e ele é um pouquinho, ó, mais molinho do que os outros, tá? Ele tem uma consistência bem molinha, um pouquinho também lá no chuveiro, cinco minutinhos, você já vai sentir um super resultado. E como eu disse pra vocês, né, pra ter um melhor resultado, tem que fazer escova e chapinha, tá? Eu já testei de outras formas, mas quando eu não faço escova e chapinha, eu sinto que meu cabelo fica um pouco pesado, eu particularmente não gosto tanto do resultado, tá? Agora, fazendo escova, realmente secando no secador, o resultado fica incrível e a escova dura por dias. Então, quem ama aquele cabelo realmente lisinho por vários dias, com aspecto muito brilhoso, bonito e muito macio, com certeza vai amar o que era liso. E para a etapa de hidratação, eu vou trazer ele, que é um clássico, gente, foi a primeira linha que eu usei da Euseve, que é a Euseve Reparação Total 5. Embora que eu quero fazer aqui um adendo pra vocês, essa linha tem três versões, tá bom? A Reparação Total 5 tem três versões, tem duas de hidratação, uma de reconstrução. E a que eu tô trazendo aqui nesse vídeo de hoje é a hidratação, tá? Eu tô procurando aqui nos mercados onde eu moro pra me ver se eu consigo encontrar os três tipos que tem, pra trazer uma resenha mais completa aqui pra vocês, falar a minha opinião, se tem diferença entre as linhas, né? Quero trazer tudo aqui pra vocês, é que eu ainda não encontrei. Quando eu encontrar, vou trazer uma resenha aqui bem completinha pra vocês, porque eu sei que da mesma forma que eu tenho dúvida, vocês também têm, e eu sempre gosto de trazer aqui o que eu achei usando as linhas. Mas nessa em questão, gente, vai entrar na etapa de hidratação, tá bom? E essa linha também tem um cheirinho maravilhoso, também deixa o cabelo assim, perfeito, gente. Como eu disse pra vocês, ele foi o primeiro, o meu já tá acabando, né? Porque ele é o meu favorito, quando acaba eu sempre compro outro. Como eu disse pra vocês, essa foi a primeira linha da Euseve que eu comprei na minha vida. E ele também dá, ele é como se fosse creme milagroso, gente. Quem ama aquela linha que vai deixar o cabelo bonito desde o primeiro dia de uso, vai deixar o cabelo realmente muito recuperado e hidratado, gente, porque o cabelo fica muito, muito hidratado. Eu amo essa linha. Quando eu sinto que meu cabelo tá um pouquinho mais fragilizado, eu corro e uso ela, porque assim, vai recuperar meu cabelo de imediato, desde o primeiro dia de uso. Então, se você ama aquele cabelo realmente bonito, cuidado, sem ter que gastar tanto, pode investir nessa linha também, que você vai amar. E na sua etapa de, né, do seu cronograma, ela vai entrar na hidratação. Mas como eu disse, toma cuidado, tá bom? Porque tem três tipos. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver a diferença, né, na hora de comprar. Mas essa daqui, ó, eu vou até mostrar aqui pra vocês, olha a tampinha mais vermelhinha clara, tá bom? Que é a hidratação. Então, esse, pessoal, foi o vídeo de hoje. Uma opção de cronograma capilar, usando apenas Euseve. Eu sei que vocês gostam muito, por isso que eu trouxe uma outra combinação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você usa alguma dessas linhas no seu cabelo, comente aqui pra mim o que você tá achando. Se dá o mesmo resultado que dá nos meus fios, que eu vou amar saber. E se você faz alguma outra combinação também de cronograma, comente pra mim, que eu vou amar testar também o seu cronograma. E muito em breve, gente, eu vou comprar outras linhas da Euseve também. E vou trazer mais combinações aqui pra vocês, tá bom? Eu sempre gosto de estar trazendo esse tipo de combinação, porque eu sei que, às vezes, você pode ter uma linha que eu não tenho, ou eu tenho uma linha que você não tem. E aí, fazendo essa misturinha, né, fazendo esse cronograma diferenciado sempre, vai dar um excelente resultado no seu cabelo. Então, pra quem busca, né, ter o cabelo realmente mais cuidado, sem ter que gastar muito, eu quis trazer essa opção pra provar que sim, é possível, gente. Linhas mais baratas também dão um excelente resultado, tá bom? E eu tenho certeza que você também vai gostar muito. E quem fizer esse cronograma, depois vem aqui comentar pra mim, que eu vou amar saber. Um super beijo, até o próximo vídeo.